Dores quase insuportáveis, depressão quem nunca enfrentou Noite quase interminável, as lágrimas não paravam de rolar Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente Às vezes dá vontade de voltar ou parar Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta Mas ninguém vê a dor, oh meu Deus É que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente...